Está todo mundo falando aí sobre mente blindada, como ter uma mente mais forte, como ter uma mente firme, uma mente inacessível, como dominar as outras mentes. É uma coisa muito ampla sobre a mente. Nós vamos encontrar de tudo por aí. Mas, se nós levarmos em consideração mente blindada, o que você entende por isso? Diante de muitas definições, vamos trazer uma definição aqui para a nossa reflexão de hoje. Mente blindada no sentido de ser inacessível? Talvez nem tanto, porque é importante nós termos o acesso às informações e nós percebemos as informações que nos chegam. E não ficarmos extremamente reclusos a isso. Mas, nós podemos considerar que uma mente muito mais focada em filtrar aquilo que realmente vai fazer sentido e vai ser agregador para a vida. Uma mente blindada no sentido de nós não termos essa abertura para as coisas que não nos levam para a frente. Uma mente blindada e amor. Como blindar a mente? Discipline os seus pensamentos. Não vá nem para o passado, nem para o futuro. Esteja 100% no momento presente. Agora, se você fica assistindo noticiários, vendo as notícias o tempo todo, se envolvendo com assuntos de grupos de WhatsApp, que traz negatividades, traz distrações e tudo mais, isso é atualmente muito acessível a essas informações influenciarem os seus pensamentos, os seus sentimentos, que, por sua vez, influenciarão os seus comportamentos. Nós reagimos com base naquilo que nós vamos aprendendo. E esse aprendizado, ele acontece quando nós vamos absorver e estamos com o nosso campo aberto. Precisamos blindar a nossa mente, porque é a partir do nosso mental que a informação chega, de certa forma, na maneira como nós vamos assimilando e aprendendo. A partir da nossa mente, nós vamos gerar, certamente, uma emoção. Que nós possamos ter uma absorção de informações agregadoras, positivas, relevantes, que nos levam para frente, que nos auxiliem no nosso desenvolvimento e na nossa maturidade. Assim, a gente tem muito mais facilidade de ser conduzido em uma vida muito mais leve e feliz. Agora, quando nós estamos no futuro, nós estamos criando expectativas e gerando emoções e pensamentos de algo ainda que nem aconteceu, porque, na verdade, o futuro nada mais é do que o resultado de todas as ações do presente. Nós reforçamos aquilo do qual nós vivenciamos. Legenda Adriana Zanotto